Olá, irmãos! Como vão? Irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos também de outras igrejas que nos acompanham. Pastor Júnior, mais uma vez, hoje é quinta-feira, quinta-feira ensolarada, mas está friozinho, estou até de blusa aqui para me aquecer um pouquinho. Caminhando na rua, deve estar um pouquinho mais quente, mas nos lugares de sombra está um pouquinho de frio, um pouquinho ventando, mas graças a Deus, por mais um dia, foi o Senhor quem o fez para nós, por isso nele nós nos alegraremos, como diz o Salmo, como a Palavra de Deus nos ensina, é o Senhor quem faz os dias, as noites, e a gente se alegra com aquilo que o Senhor fez, nos permitindo mais um dia de vida, mais uma oportunidade para estar na presença dEle. Então, os irmãos estão entrando aí, estão chegando, vou pedir também que compartilhem o link do nosso Pão das Três, para que as pessoas possam acompanhar, tá bom? E a gente já está entrando no automático aí, né? Todo mundo já está sabendo, já não tem surgido mais perguntas, dúvidas a respeito de link, graças a Deus, os irmãos já estão habituados a participar do Pão das Três, já inscritos aí na página da igreja, ou acompanhando os links também que são postados nos grupos da igreja, que fica fácil, vai lá, dá uma clicada rápida lá e já entra na nossa live da tarde, tá? Na qual aí a gente tem compartilhado porções da Palavra de Deus, trabalhado aí até questões doutrinárias aí, né? Essa semana a gente já ouviu sobre escatologia, já ouvimos um pouco sobre pecado, hoje a gente vai ouvir um pouquinho mais a respeito disso, no outro texto da Bíblia, né? A gente tem que estar sempre lembrando desse grande problema que a gente tem, né? Essa grande dificuldade que a gente tem, mas hoje pensando em restauração, pensando em estar pronto para servir, em estar firme na presença de Deus, e isso daí também é bastante, bastante importante, tá bom? E vim também aí os seus pedidos de oração, tá? A gente vai detectando aí à medida que a live vai acontecendo, na hora da oração a gente cita, como eu disse, a nossa lista de oração é uma lista bem grande, tá bom? Então, muitas vezes a gente não lembra exatamente aqui na hora da live, mas nas nossas orações aí a gente lembra, está sempre recordando dos irmãos, e a gente também tem toda a igreja, né? Empenhada aí em orar, em buscar a presença do Senhor para as necessidades aí, para os objetivos, e também agradecendo pelas bênçãos, também pelas respostas das orações, tá bom? Nos mantém também em formatos, né? Algumas pessoas são mais assim, abrem mais, são mais rápidas em dar informações a respeito de si, outras são um pouquinho mais tímidas, né? Outras têm de fato vergonha mesmo, acabam se escondendo um pouquinho, mas mantenha contato pelo menos com os irmãos mais próximos, com os conhecidos, tá bom? Compartilhando aí o seu estado, a sua necessidade, tá? Para a gente poder estar antenado aí, estar ligado. A gente também sempre que lembra aí, a gente manda recado, procura os irmãos aí com quem a gente não tem contato, manda um WhatsApp aí, um zap zap, né? Como muitos brincam, perguntando como é que está, aí os irmãos podem dizer como estão, tá bom? Estamos aí sem uma data para retornar às nossas atividades, a gente ainda deve ficar em isolamento social ainda por um tempo, um tempo razoável, né? Para a gente que gosta de estar na igreja, se fosse semana que vem já seria muito tempo para esperar, né? Mas com certeza vai demorar mais tempo, mas a gente já começa a ouvir aí as primeiras palavras no sentido de retornar às atividades, tá bom? Deve demorar ainda, não estou dizendo que a gente vai voltar logo, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, começam os sinais aí das nossas autoridades, tá? Ah, mas os números estão altos, tal, aquela coisa toda, sim, estão. Mas deve-se pensar aí num futuro breve aí do nosso retorno e é bem legal, né? Até dias atrás a gente não ouvia ninguém falando a esse respeito e começam a crescer aí, quer dizer, as nossas autoridades aí atentas, aí a possibilidade, mas devem contar ainda com a nossa colaboração, né? Se você não precisa sair, não saia, só saia se for realmente absolutamente necessário, não corra riscos pessoais, não coloque pessoas, a sua família em risco saindo por aí, porque você pode não ter problema, mas você pode ser aí um hospedeiro, aí um transmissor do vírus, então vamos respeitar bastante. Agora é absolutamente necessário sair pra compra, pra ir pra farmácia, pra ir pro médico, aí obviamente, né, todos os seus cuidados, máscara, álcool, gel, e a gente vai fazendo assim, tá bom? A gente tá fazendo assim em casa, tá? A velha e o Cris estão em isolamento, assim, absolutamente, né, total, né? Eles estão realmente sem sair, e eu que tô saindo, né? Hoje de manhã mesmo a gente saiu pra fazer a gravação do culto de domingo, então a gente vai lá, grava o culto e corre pra casa, né, volta pra casa, quando é necessário pra ir no supermercado, às vezes a gente tenta até juntar tudo no mesmo dia, sair uma vez só e comprar tudo que é necessário pra casa, então a gente tem procurado evitar também álcool gel no carro aqui em casa, é máscara, né, distanciamento, vamos ter esse cuidado aí, tá? Muitas pessoas mesmo tomando todo esse cuidado ainda estão pegando, estão ficando adoentadas, porque a gente tá lidando realmente aí com um inimigo aí bastante cruel que não tem poupado, tá bom? Mas a nossa oração, obviamente, é pra um retorno aí em breve, mesmo quando a gente retornar, talvez a gente tenha até algumas restrições, vai voltando devagar, não sei ainda como é que vai acontecer, tudo no momento certo, tudo na oportunidade certa, tudo debaixo de oração, de orientação, de muita conversa, de ouvir as vozes, os conselheiros, né, e de fazer as coisas com bastante prudência, que é assim que a gente age, é assim que a nossa igreja age também. Agora, orar pra voltar logo a gente não vai parar, né? A gente vai orar sempre, vamos continuar orando, pedindo ao Senhor que abrevie aí o máximo possível e os nossos dias, isso aí a gente não vai parar de fazer não, nós vamos fazer com insistência e com bastante ousadia, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai, mais uma vez, cantar, né, dois hinos aqui. Hoje eu não vou usar o hino do cantor cristão, eu vou usar o hino do HCC, também bastante conhecido, já faz um tempo que eu não canto, a gente já cantou bastante esse hino na vida, até com banda aí, é um hino que mexe bastante comigo, mexe com muitas pessoas, porque é um hino de confissão, mas falando ao Senhor no formato de uma oração, assim, de arrependimento, e é um pouquinho do que a gente vai tratar hoje. E depois um cântico aí no final bem antigo, né, tem um ritmo assim bem tranquilo, até bem quadradinho, sem muito impacto, mas que é um trecho da Palavra de Deus, é adaptado, obviamente, pra um cântico, e eu gosto, como eu já disse, desses cânticos, porque eles nos fazem guardar a Palavra de Deus no coração, e isso aí também é muito importante, tá bom? É muito legal, é muito bom que a gente tenha compositores que tenham aí essa preocupação, tá bom? Temos aqui a nossa grande lista de oração, vamos tentar lembrar aqui de algumas coisas, tá? E mais alguma coisa que surgir aí, nesse momento, tá bom? Então é isso aí, vamos orar, colocando esse momento, né, esse início do nosso culto, esse nosso encontro, nas mãos do Senhor, e mais uma vez, obrigado pela tua presença e pela tua companhia sempre tão importante, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, por mais um Pão das Três, e obrigado porque o Senhor nos tem sustentado, Pai, durante esse tempo, Pai, de pandemia, nos ajudando, ó Deus, a cultuar e a celebrar o Deus com a tua igreja. Te agradeço pela vida do pastor Israel, pela vida do pastor Márcio também, que o Senhor também tem sustentado, tem guardado e tem nos permitido, ó Pai, continuar pastoreando, cuidando, ó Pai, das nossas ovelhas, lendo, ó Deus, a tua palavra, dando orientações doutrinárias, dando orientações devocionais, ensinando, ó Pai, e também aprendendo, ó Pai, a termos paciência e a confiarmos, ó Deus, cada vez mais no Senhor, entregando, ó Deus, as nossas vidas de uma forma completa. Te agradecemos, ó Pai, porque vamos novamente ler a tua palavra, cantar, orar, estarmos juntos, ó Pai, como igreja, cada um na sua casa, de frente da sua televisão, do seu celular, do seu tablet, enfim, não importa o recurso, mas importa que estamos, ó Pai, juntos, nesse momento, ó Deus, buscando a tua presença. Fica conosco, ó Pai, nos guardando, nos orientando, nos dirigindo, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá bom. Eu queria começar cantando com os irmãos o hino 275 do HCC. Não sei se alguém tem HCC aí. Talvez seja até uma música aí que muitos saibam de cor, né? E aí pra você cantar comigo aí e me acompanhar também, tá bom? O hino 275. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se o teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me abastei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei. Se teu querer pra mim não procurei. Escuta, meu coração, Senhor, se eu desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar. Perdoa-me, Senhor, se os carros brancos eu não vi. Se só pra mim viver, se meus talentos não desenvolvi. Escuta a minha oração, Senhor. Desejo a minha oração, Senhor, se eu desejo ali viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir e frutos dignos dedicar a ti. É isso aí. É uma oração pedindo perdão ao Senhor por uma vida improdutiva. E é lógico que não é o tipo de oração que se faz no sepulcro, no túmulo, na vida após a morte. É a oração de um crente que se coloca diante de Deus e percebe as suas limitações e os seus pecados. E tem essa oportunidade de pedir perdão ao Senhor e ter a sua vida plenamente restaurada. A gente vai lembrar lá de Eclesiastes. Tudo que vier a nossa mão pra fazer, a gente deve fazer com todas as forças. Salomão diz isso e ele nem tinha uma esperança de uma vida após a morte. Ele nem entendia exatamente como era isso. A gente entende. E isso deve ser mais um motivo. Porque além de nos esforçarmos, de procurarmos ter o melhor possível para o Senhor, para entregar, a gente sabe que a nossa vida, a vida cristã, a vida na presença do Senhor, terá uma continuidade na eternidade. E o que a gente faz aqui é de uma importância muito grande. Tá bom? Então, quem sabe hoje é o dia de fazer essa oração, de fazer esse quebrantamento diante do Senhor. E a nossa reflexão de hoje, ela está baseada no Salmo 32. O Salmo 32 que tem bastante a ver com a mensagem desse hino. E tem tudo a ver com o cântico também, que a gente vai cantar mais tarde, daqui a algum tempo. Que é exatamente baseado no Salmo 32. Que fala da felicidade do homem que é perdoado por Deus. Então, se você está acompanhando a gente aí, abre aí com a gente o Salmo 32, tá bom? Abre aí, deixa a sua Bíblia aberta, o seu celular aberto, não sei qual dispositivo que você está usando. Mas é importante você acompanhar a gente. Lembrando que a nossa versão oficial da igreja é a ARC, né? Ao meio da revista e corrigida, tá bom? É a versão oficial da nossa igreja. Então, a leitura que a gente faz nos cultos, na Escola Bíblica Dominical, aqui no Pão das Três, tá? É sempre baseada na ARC, ao meio da revista e corrigida, tá bom? Pra gente ter aí um padrão de leitura e um padrão de interpretação, inclusive, né? Pra gente estar na mesma sintonia, tá bom? Abre aí, então, Salmo 32. Salmo 32, e deixa aberto, porque a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, já antes de ler também, né? É orar. A gente vai orar mais uma vez, tá bom? Pedindo ao Senhor que nos ajude aí na leitura e na interpretação do texto, tá? Do Salmo 32. Vamos orar? Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, e pedimos que o Senhor, ó Pai, mais uma vez, fale aos nossos corações e nos dê entendimento, ó Pai, da Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra, ó Deus, é viva e eficaz, que penetra, ó Deus, o mais profundo da nossa alma, dos nossos corações, é capaz de revelar quem somos e o que fazemos, e também transformar, ó Deus, as nossas vidas. Pedimos que não haja barreiras e impedimentos, ó Pai, de qualquer natureza, para que nessa tarde possamos compartilhar a Tua Palavra e ainda partilharmos, ó Deus, também, de alguma forma, daquilo que ela nos ensina para outras pessoas, vivendo, ó Deus, aquilo que aprendemos. Muito obrigado, fica conosco e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Tá bom? O que a gente vai fazer é o seguinte, você está com o Salmo 32, ele é um Salmo bem curtinho, né? Ele tem aí só 11 versículos, tá? E a gente vai lendo e comentando, tá bom? A gente vai fazer assim, como se fosse um bate-papo, né? É quase que nem as devocionais que acontecem, por exemplo, aqui em casa, né? A gente vai lendo, aí para, conversa, às vezes tem demais, menos, a gente vai fazer um pouquinho parecido com o que a gente faz aqui, pena que eu não vou ter a Tua interlocução aí, né? Interferindo, fazendo perguntas, mas você pode ir aprendendo aí também. Às vezes tem alguns irmãos que no Pão das Três colocam versículos, citam coisas, é bem legal, tá bom? Isso é bem interessante, essa interação de vocês aí, para a gente também, que a gente também aprende com essas coisas, tá bom? Então, na RC, na versão que a gente usa na igreja, ela traz um subtítulo, né? Que não faz parte do texto original, mas também ajuda a gente a entender o texto, né? Isso aqui é dos editores em português, foram eles que colocaram. A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Então, esse salmo é um salmo de um crente, né? É um salmo de alguém que sabe os prejuízos que o pecado traz para a vida, para a vida da gente. Então, é um salmo para crentes, né? Para a gente pensar na vida da gente, tá? Hoje, talvez, a gente nem dá muita atenção, às vezes a gente não dá muita atenção, que muitas vezes a vida dos crentes também pode, infelizmente, ser dominada pelo pecado. Crentes que têm vícios, crentes que têm preguiça espiritual, que têm travas no coração. Às vezes, pessoas têm problemas na igreja, problemas com pessoas na igreja, e isso daí afeta diretamente o relacionamento de quem está desse jeito com o Senhor, afeta diretamente a vida espiritual. Portanto, a palavra de hoje é exatamente nesse sentido. Não é de apontar o dedo para o outro, é de olhar para nós, né? De dar uma olhada para a gente mesmo e ver se há pecado, se há situações assim na nossa vida que carecem de perdão, ou às vezes até um esfriamento, né? A gente fala disso de vez em quando, às vezes a gente esfria, né? Perde a graça na fé, né? E isso é um negócio muito perigoso. E muitas vezes isso daí pode ter origem também em situações de pecado. Você vai brincando, brincando, brincando com o pecado, daqui a pouco você está enrolado nele, e aí você não está tendo mais interesse em absolutamente nada. Esse Salmo de Davi, ele faz um casamento com o Salmo 51, tá? Que a gente não vai ler hoje, tá? Mas você pode depois dar uma olhada no Salmo 51 também. Exatamente naquela situação dele com o Betseba, né? Davi estava com o coração endurecido, totalmente endurecido. Ele foi lá, teve relacionamento com a mulher, ela engravidou, criou toda aquela situação para o Urias morrer. Você vê que deu um branco espiritual nele assim, ele apagou, né? A mente dele apagou por causa do pecado. Ele foi fazendo uma bobagem atrás da outra, e de repente aquele filho morre, o Natan vai lá e desmascara o Davi, e aí o Davi sente o pecado dele e fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? E olha que a gente está falando de um homem da envergadura espiritual de Davi, né? Porque não é brincadeira. Um homem que estava literalmente disposto a matar e morrer por Deus, né? e que tinha uma fidelidade muito grande a ponto de ser conhecido como o homem, que tem o coração, o homem segundo o coração de Deus. E aí ele escreve esse Salmo falando da desgraça que é o pecado na vida do ser humano, na vida de um crente, principalmente, tá bom? Então vamos lendo aqui com tranquilidade e entendendo. Bem-aventurado ou feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É lógico que lendo só o versículo 1 dá a entender assim que, será que Deus, como diz na, acho que é uma gíria, né? Passa um pano para o crente? Ah, ele errou ali, mas é filho meu, vou fazer de conta. Não, não é isso. Tanto é que ele sofreu e pagou o preço dos pecados dele. Ele começa com um momento assim de gratidão, que é alegria, é ter a transgressão perdoada e o pecado coberto, porque se arrependeu e porque, inclusive, recebeu aí como resultado das coisas erradas que fez. Mas ele sente o alívio, o alívio do perdão de Deus e isso é muito bom, né? Há crentes aí vivendo anos e anos na vida cristã, atropelando as coisas, fazendo bobagem, e por não se arrependerem de verdade, não conseguem também sentir o alívio do perdão. E o alívio do perdão é literalmente um peso que sai da alma, do coração e sai das costas, dando para você aquela leveza, aquela tranquilidade para seguir em frente. E Davi está sentindo isso no momento em que ele escreve o Salmo 32. Ele já começa aqui a mostrar um comprometimento na parte dele, né? Com certeza, quando ele está falando de não ter engano, não imputa maldade, é porque é um coração arrependido. Inclusive, a Bíblia diz que um coração contrito, compungido, né? Deus não despreza de forma alguma. Pessoas que vão diante dele com o coração realmente derramado por causa dos seus erros e dos seus pecados, ele não rejeita, significa que ele recebe, não imputando essa maldade e derramando sobre essas vidas ali o seu perdão. Aí ele começa a lembrar do passado, né? O Salmo não é uma métrica, o Salmo também é um cântico. O Salmo é também uma poesia, as palavras são escolhidas, as sentenças são escritas de uma forma muito cuidadosa. E aí, nesse momento que ele sente esse alívio, que ele está em paz com o Senhor, ele lembra, olha que interessante, o jeito que ele estava quando ele estava insistindo no pecado, estava insistindo na prática do mal. Aí ele diz assim, Enquanto eu calei, eu fiquei quieto, eu escondia, não confessei, eu não disse que eu estava pecando, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. É interessante que, hoje em dia, você vê a medicina, em acordo com a psicologia, os caras quase que descobrindo as doenças psicossomáticas, né? Que existe uma relação direta entre os nossos sentimentos e a nossa saúde, entre a nossa saúde física e o nosso sentimento. A Bíblia já falava disso, o Salmista já falava disso há milhares de anos atrás. Eu escondi o meu pecado, o mal do meu coração, e eu comecei a sofrer fisicamente. Os meus ossos estavam envelhecendo, eu estava com dor, né? Eu estava com dor nas costas, eu estava cansado, eu estava derrubado, eu estava desanimado, e tudo aquilo era o quê? Ah, era o pecado. Ah, pastor, eu estou com uma dor nas costas aqui, então é pecado. Não, pode ser que nem, irmão. Pode ser má postura, pode ser problema com o nervo, pode ser falta de fortalecimento muscular, pode ser um monte de coisa, tá bom? Mas é interessante que o texto mostre de uma forma bem clara. O pecado nos adoece por dentro e por fora. E ele sentiu isso aí. É interessante porque Davi, e todo judeu, e a Bíblia, e todo cristão, entende que não acontece nada na nossa vida que não seja uma intervenção direta de Deus, seja direta por uma ação, seja direta até por permissão. A nossa vida toda está nas mãos de Deus. E ele diz assim, eu estou me sentindo assim porque é a mão de Deus pesando sobre mim. Davi estava lá literalmente sentindo a mão de Deus pesando na cabeça dele? Não! Mas foi uma condição espiritual com a qual Deus nos criou. Não vou deixar você tranquilo, meu filho, quando você pegar, pecar. O autor de Hebreus, ele até diz uma coisa que é bem interessante. Se você está sem repreensão, quando você a merece, você não é filho, você é bastardo. É uma palavra pesada, né? Porque o pai, ele castiga e açoita todo aquele que recebe por filho. Então, quando o pecado nos pesa, ele dói, mas deve ter uma luzinha acesa lá dizendo assim para nós, essa é a mão do Senhor. É a presença dele. Ele não deixa a gente que é filho pecar com tranquilidade, pecar em paz. É isso que Davi está dizendo aqui. A mão dele vai pesando sobre nós. E aí, ele faz isso por quê? Porque o pecado tem salário, o maior deles com certeza é a morte, mas ele também traz tristeza, abandono, separação de Deus, afastamento do Espírito Santo, como o próprio Davi vai dizer. Mas ele também faz isso com o propósito de te instigar para que você acorde e desperte o teu pecado. Porque ele não vai desfazer, ele precisa do teu arrependimento, de um ato da sua parte. Aí Davi começa a dizer isso. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E dizia, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui nesse versículo 5 eu vejo uma coisa que é muito interessante e que eu insisto em trazer para a minha vida e insisto em ensinar para as pessoas. Eu tenho certeza que Davi ajoelhou diante de Deus e falou assim, eu cometi o pecado de adultério com Betsebra, ela não era minha, eu não podia pegar. Eu tive relações com ela, eu não podia ter tido. Eu fui maldoso, porque eu aqui tentei um plano para que o Urias morresse. Primeiro eu trouxe ele aqui, tentei forçar ele a voltar para casa para ter relações com a mulher dele, porque aí eu ia esconder mesmo o meu pecado, porque ele ia achar que o filho era dele. Depois eu vi que, eu tenho certeza que Davi contou a história com detalhes para Deus a respeito do pecado dele. Tenho certeza que os homens da Bíblia não confessavam o pecado por atacado. Perdoa, Senhor, as minhas transgressões. É lógico que você está num culto na igreja, né, meu irmão? Você não vai fazer a lista pública dos teus pecados lá, vamos lá. Mas diante do Senhor, na sua oração, no seu quarto, no seu momento ali, talvez num momento até em que você está diante de alguém que você ofendeu e está ali pedindo perdão, e vocês vão fazer uma oração ali em que vocês estão se reconciliando, pedindo para o Senhor estar ali abençoando vocês, mas tem que ter cuidado, não é isso? Tanto é que aquele que nos salva, ele não especifica, a gente sabe porque conhece a história dele. Mas eu tenho certeza que diante do Senhor, ele saiu do atacado e foi para o varejo ali, dizendo, né, a gente tem que confessar os nossos pecados pelo nome. Tive raiva, tive ciúme, tive inveja, fiz isso, aquilo, por maldade, pensei isso, pensei aquilo, porque a gente precisa reconhecer também a nossa condição de pecadores. Infelizmente, o mundo estando aí entregue ao pecado e à vaidade, porque Deus entregou assim, porque a humanidade se rebelou contra ele, o mundo nos é hostil, né, porque fazer o mal a gente faz com a natureza, não precisa fazer esforço nenhum, mas para fazer o bem a gente precisa de um esforço, assim, é muito grande. Por isso que é difícil, as coisas espirituais são difíceis, e é por isso que a gente precisa ter coragem diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados, os confessando, assim, nominalmente diante do Senhor, e os reconhecendo, assim, nos seus detalhes, porque só assim, para sermos curados, recebemos um perdão de verdade, e temos aí crescimento. Eu tenho certeza que Davi fez isso. Aí ele diz no 6, Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Davi, ele coloca aqui nesse versículo 6, um senso de urgência. Eu não sei se você percebeu. Ele fala assim, gente, faz isso rápido, porque a gente que ama o Senhor, que tem um relacionamento com Ele, sabe que pecado é coisa que não dá para deixar para amanhã, que nem a ira, né, que dizia, não se deixe pôr o sol sobre sua ira. Em outras palavras, não vai deitar com raiva. Estou fazendo aqui um paralelo. Não vai deitar com pecado, com o mesmo. Resolve, tem que resolver logo. E ele diz que essa ação pronta do crente, traz para eles resultados, aponta até talvez, das consequências mais desgraçantes, assim, do pecado não chegarem, porque quando há arrependimento, quando há pedido de perdão, como diz lá no Testamento, uma multidão de pecados é coberto. O que quer dizer uma multidão de pecados é coberto? É jogado por baixo do pano, esquecido? Não, são perdoados. Eles são resolvidos, né? Porque crente não joga coisa para debaixo do pano, não. Crente resolve com as pessoas de direito, nos lugares de direito, nos momentos de direito, conforme as coisas devem ser feitas, né? Não é uma pessoa enlouquecida que sai por aí gritando para todo canto aí e as coisas que fez eu deixei de fazer. Tem que ter sabedoria nisso mesmo. Aí o verso 7, ele começa a perceber essa bênção da presença de Deus, como é bom estar em paz com Deus e consigo e com os outros. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Ele sente isso quando ele confessa, ele confessa, ele coloca diante de Deus, o quanto o coração dele se alegra, né? E eu acho interessante, eu vou fazer um paralelo aqui, não vou entrar em muito detalhe, né? Mas o nosso corpo, por exemplo, ele nos recompensa pelas coisas boas que fazemos por ele, como, sei lá, uma atividade física, uma boa alimentação, uma boa risada, um momento agradável, o nosso corpo. Espiritualmente também, nós temos compensações, né? bons efeitos colaterais, né? Da nossa relação com o Senhor, e ele diz isso. Uma das coisas que ele diz é a seguinte, aqui, ó, a preservação da angústia e estar com a boca, os lábios cheios de cantos de livramento. Sabe aquela vontade de cantar, de cantar o lar, de abraçar alguém, aquelas coisas, né? Não podemos sair abraçando, né? Mas pelo menos os de casa a gente pode. E aí, ele recebe os efeitos na vida dele dessa comunhão com o Senhor, né? Eu não sei nem se você pensa nisso. Existem os ganhos aí primários, os ganhos secundários, os ganhos terciários, e por aí afora. Viver firmemente na presença do Senhor é bom demais, pro corpo e pro alma. É isso que ele está dizendo. Ele sentiu isso. Aí o verso 8, será que a gente está falando, hein? Parece que tem uma resposta aqui pro Davi, né? Numa conversa. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que bonito. Vai por aqui. Estou te observando. Não, pra te condenar e tal. Se você pegar, pecar, eu vou pesar, porque eu não quero você pecar, não. Vai por aqui. Eu quero você por aqui, te ajudando, te trazendo bênçãos. Aí ele diz, é interessante essas palavras aqui, porque são pesadas, tá? Não sejas como o cavalo, nem como a bula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pra que não se atirem a ti. Ele até diz, né? Que está guiando, mas não fazendo do servo dele, né? Um animal que vai pra cá, vai pra lá. Não, porque ele tem entendimento. Não, porque ele louva com o coração. Mas ele fala, não seja como os animais, precisam de cabresto. Aprenda a amar, minha lei, aprenda a fazer isso de alma, de coração, se arrependa e vai. Que bonito. Aí, como sempre nos salmos, é muito comum, né? A comparação entre a vida do justo e do ímpio, no salmo 32, não podia deixar de aparecer. O verso 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, na misericórdia o cercará. Se a gente está pegando o contexto do salmo, é óbvio que essas dores, elas têm a ver com a própria condição pecaminosa do ímpio. O ímpio não se arrepende dos pecados, ele não confessa isso no dia do Senhor, senão ele não seria ímpio, seria um crente. Teria o perdão dos seus pecados e não viveria cheio de dores. É interessante, porque cheio de dores pode fazer um contraste entre a aparente prosperidade dos ímpios, mas o coração dele é um coração que anda nas trevas. É um coração que não tem a luz, né? É um coração que não tem entendimento. E isso é uma dor muito grande. A pior coisa do mundo é achar que você está bem quando você não está, na verdade. Achar que você está livre quando você está perdido. Ter a certeza de dias melhores quando os seus passos se encaminham para o inferno. Meu Deus do céu! Isso é terrível, chega até a balançar um pouco a gente. Eu acho que Davi tem isso em vista. Mas não se engana achar que você está bem se você não anda com o Senhor, se você não se arrepende dos seus pecados e não confia plenamente nele, né? Mas aquele que confia no Senhor a misericórdia, o cercará, o envolverá. Isso é muito importante. E aí, como é um salmo, é um masquil, né? Que são os salmos para serem cantados, para serem recitados, ele termina convidando todos os santos. Eita, que desafio, né? E aí, você que é reto de coração, quem vai dizer isso? Mas essa retidão, ela não está ligada a uma bondade pessoal, a uma bondade própria. Porque, como eu disse aqui na interpretação do salmo, naturalmente a gente só erra e peca. A gente precisa da ajuda do Senhor, da presença do Espírito Santo. Foi necessário o Cristo morrer para perdoar os nossos pecados, para que a gente possa andar de forma reta. Paulo até projeta, né? Uma vida de irrepreensibilidade, ou seja, ser irrepreensível diante de Deus, né? E diante dos homens, ter uma vida pura, santa, beirando a perfeição. Eu digo beirando a perfeição porque todo mundo pega, todo mundo erra. Não tem como. A gente sempre tem alguma falha, alguma sombra aí na nossa vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Todos nós temos. Mas a possibilidade disso só vem por uma ação de Deus. Tá bom? Então, irmãos, olha que salva interessante. Nos lembrando de que temos que confessar os nossos pecados. Nos lembrando de que a falta de confissão e de que tentar viver tranquilamente, fazendo vista grossa para o pecado, pode custar muito caro para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde física, para o nosso relacionamento com as pessoas. Porque o pecado, ele é devastador. Como o texto diz aqui, no transbordar de muitas águas, não é necessariamente aqui uma referência ao pecado, mas aos problemas e as dificuldades que vêm sobre o crente, que se ele não está preparado e firme, ele submerge. Ele morre afogado, morre afogado junto. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que ver a nossa vida como está, os pecados. A gente tem vícios aí nos amarrando, preguiças, generalizações. Tem uma palavra que a gente usa também, racionalizações, que é quando a gente dá explicações racionais para os nossos erros espirituais, nossos fracasos. Não, eu faço isso e dá uma explicação, assim, abandonar essas racionalizações. O crente não fica dando desculpa do pecado, não. Faz como Davi fez. Olha, estou errado, o Senhor me perdoa. Eu acho que você já deve ter tido aí na sua vida, pelo menos uma oportunidade em ter sido perdoado por Deus, perdoado por alguma pessoa, ter tido uma dívida cancelada, paga, ter tido uma pessoa que te procurou querendo se reconciliar com você. E isso é muito gostoso. É um momento que muitas vezes, até que ele aconteça, ele dói, ele gera dúvidas, uma angústia, mas quando ele vem, ele se concretiza, ele é muito bom. É uma experiência espiritual dada aos crentes, tá bom? Como diz lá nas cartas de João, que se a gente tiver pecado, a gente deve confessar e estar diante do Senhor, ele vai trazer para nós esse perdão, tá bom? Esse ensino é um ensino muito importante, muito importante, porque nós crentes ainda lutamos contra o pecado, e a nossa luta é uma luta cruel, porque o mundo não coopera, a gente mesmo não coopera, a vida não coopera, a gente vive num ambiente absolutamente hostil, há uma vida espiritual equilibrada, há uma vida espiritual de verdade diante de Deus. Então, é uma luta mesmo, é uma luta, e a gente tem que lutar dia após dia contra o pecado, não permitindo que ele se instale na nossa vida, destruindo a nossa comunhão com o Senhor, tá bom? Salmo 32, lindo, lindo, maravilhoso. Eu gosto tanto dos salmos que eu estou escrevendo um texto aí, acho que vai virar um livro também, sobre os salmos, a espiritualidade está com os salmos, e está uma experiência muito rica, com certeza o salmo 32 também vai estar nele, só que eu ainda estou no salmo 3, né? E é tanta coisa que vai aparecendo, tem momentos assim que a gente está escrevendo e o ato de escrever é um culto, porque aquilo vai encher o coração da gente, as coisas vão aparecendo, as descobertas vão sendo feitas, quem sabe aí no futuro compartilhar essas descobertas aí com os irmãos, salmo 32, ó, eu gosto demais, tá bom? Eu gosto muito porque ensina muita coisa para a gente, tá bom? Aí como eu brinco, a Bíblia tem 1189 capítulos, eu gosto desse, que é o capítulo 32 e dos outros 1188 também, tá bom? Então Deus nos abençoe, vamos para os nossos pedidos de oração, vamos para as nossas lembranças aí de oração, as listas estão bem grandes aqui, né? A gente tem aqui tudo anotadinho aqui e tal, vamos tentar lembrar de algumas coisas. Olha pela vida do Aldair, né? O Aldair não passou muito bem a noite, foi para o hospital, nós estamos aí aguardando notícias dele, não sei se eles estão acompanhando aí de alguma forma o Pão das Três, mas Aldair, você está sempre nas nossas orações, Silmara, você está sempre nas nossas orações e os nossos corações estão com vocês aí nesse momento aí, aguardando atualizações aí, notícias, tá bom? E Deus abençoe vocês, tá bom? Temos aí irmãos aí com problemas de saúde, né? Passando aí por lutas, temos aí irmãos e pessoas, parentes também, que já passaram por dificuldades e tem tido aí alguma melhora, temos recebido notícias, que nem o Francisco, que é o pai da nossa irmã Paula, o Daniel, que é irmão, primo da Talita, Vitor, o Ezequias, né? E a Miriam, que são aí irmãos aí, parentes aí, diretos da Avone, o Fernando e a Benê, da irmã Ruth, né? Nós temos a Armandilda também que pediu oração pela cunhada dela também, tá? O Elsomar, o Elsomar, ele é pai da Júlia Rucil, tá bom? Casou recentemente, é membro da nossa igreja, ele tem um problema de saúde bastante sério, tá num tratamento aí bastante delicado, vamos orar pelo seu Elsomar, orar pela vida do Eudes também, nosso querido Eudes aí, membro da igreja, professor da Escola Bíblica Dominical, marido aí da Selene, orar pelo Moisés também, da nossa missionária, Marlene, que está lá na Espanha, então, orar pela vida do Moisés também, a gente tem recebido notícias aí da vida deles, tá? O Adé Wilson, da Irmã Lourdes, o seu Darcy, da Adeudina, a Vera Lúcia, filha da nossa irmã Irassema, tá bom? A Rosa, que é da irmã da nossa irmã Maria do Carmo, teve um agravamento no estado de saúde dela aí no dia de ontem, vamos intensificar também as nossas orações, tá bom? Estou lembrando desses aqui, tá? A gente tem algumas outras atualizações aqui, algumas coisas acontecendo, mas basicamente é isso, tá bom? Continuar orando pelo nosso retorno, né? Pelo retorno aí das nossas atividades, ainda não tem data, não tem dia, não está tão próximo, mas vamos orar por isso, orar pela crise política, né, econômica que a gente tem aí no nosso país, a coisa tá muito feia, né? Tá muito feia. A gente que é pastor não declara posicionamento político, a gente faz uma separação entre igreja e Estado, mas a gente tem também as nossas convicções, mas o que eu tô dizendo é algo que com certeza é o sentimento de todo mundo, a coisa tá muito feia, muita briga, ontem eu tive até um pensamento, acho que foi hoje de manhã, eu tava ouvindo as notícias e a impressão, aí me veio um pensamento assim, o mundo passando pelo que tá, o país mesmo que não estivesse vivendo aí por essa crise, nós temos problemas econômicos, temos problemas financeiros, temos problemas de saúde, até independente do coronavírus, nós temos aí problemas sociais, e a impressão que eu tive é essa gente brincando de governar, né? De governar o país, de governar o Estado, de governar a cidade, e eu não tô fazendo referência só a presidente, a governadora, não, e a prefeita, eu tô fazendo referência a todo mundo, aos que fazem oposição, aos juízes, aos legisladores, ao pessoal do executivo, da impressão assim, virou uma briga pessoal, disputas ideológicas, enquanto o país tá indo pro buraco, com a crise de saúde, que vai sendo agravada ainda mais por uma crise econômica, aí provavelmente sem precedentes, e é complicado, e problemas espirituais, pessoas aí com problemas mentais, aí a gente tem tido notícias aí de pessoas mais distantes, já sofrendo com afastamento, dificuldades financeiras, então é complicado, eu nunca vi solução pro nosso país através da política, eu não tenho essa ilusão, não tenho político também de estimação, e falo de política muito veladamente, com um grupo muito reduzido de pessoas, de uma forma bastante construtiva, mas como bastou o compromisso de orar, orar pelo nosso país, e hoje foi o dia assim que eu senti mesmo, no meu coração, como é que a coisa está feia e como a gente está cercado por todos os lados, na situação e na oposição de pessoas que não têm condições, que Deus tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia do Brasil, tá bom? Tenha misericórdia do Senhor do nosso país, tá bom? Parece que chegou mais alguns pedidos aqui, eu vou ler esse daqui, já vamos orar. Sebastião do Noronha, ô Sebastião, Sebastião é meu amigo, meu amigão, foi meu colega de seminário, e pede oração pela família, sim, vamos orar, a família é muito bonita, tá bom? Deus te abençoe, abençoe a igreja aí também, tá bom? Saudade, faz tempo que a gente não conversa, e fomos alunos aí de seminário, somos colegas aí de seminário, amigos aí na vida também, eu tenho um carinho muito grande pelo Sebastião. E o Edson Pina, o nosso Edson Pina, pedindo oração pelo Luciano Daboni, vamos orar pela vida do Luciano também, Luciano também consta aqui das nossas orações também, tá bom? Luciano, não sei se ele tá vendo, se a Vanessa tá vendo, vamos orar também pela vida de todos vocês aí, tá bom? Então vamos curvar nossas cabeças e orar nesse momento aí, agradecendo o Senhor, e colocando esses pedidos aí diante dele. Vamos orar? Pai, obrigado por mais esse Pão das Três e por esse momento especial de oração, de intercedermos ao Deus pela vida de irmãos, de amigos, de parentes, de nossos irmãos, que passam, ó Deus, neste momento por dificuldades. Em primeiro lugar, quero Deus lembrar da vida do Altair, que teve um mal-estar durante a noite, precisou recorrer, ó Deus, aos médicos, ao hospital, e está sob cuidados nesse momento. pedimos que o Senhor o cure, pedimos que o Senhor use a equipe médica, pedimos que o Senhor tranquilize também o coração dele, o coração da Silmara, que tem nesse momento essa grande responsabilidade de cuidar dele, e abençoe, ó Deus, a vida de toda a família, dos filhos, a Deus, ó Pai, dos parentes, ó Deus, mais próximos, enfim, de toda a família, ó Pai, do Altair e da Silmara. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Sebastião também, lá do Noronha, abençoe, ó Pai, a família dele, continue cuidando, continue, ó Deus, permitindo que eles sirvam ao Senhor, ali na igreja do Noronha, com alegria, com felicidade, ó Deus, trabalhando pelo crescimento, e pela edificação, daquela igreja. Obrigado pela vida também do nosso irmão Luciano D'Avore, que também tem lutado, ó Deus, em questões da sua vida. Traga a tua bênção, ó Deus, sobre ele, o seu cuidado, aquieta, Deus, o coração dele, abençoe também a vida da Vanessa, também a vida da Lívia, também, que estão diretamente ligadas a ele, que elas também possam ter a bênção do Senhor, possam também ter, ó Deus, o teu cuidado, ó Deus, possam ter também, ó Deus, o teu direcionamento. Abençoe a vida, ó Pai, das pessoas que estão, ó Deus, com familiares enfermos, ó Deus, alguns hospitalizados. Abençoe, ó Deus, também a vida, ó Pai, daqueles que estão desempregados, dos nossos irmãos que são autônomos, e colocamos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, nas tuas mãos, a vida dos nossos governantes, ó Deus, em todas as esferas, ó Pai, de poder, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no comando, ó Pai, executivo do país, do Estado, ó Deus, e da cidade, coloco nas tuas mãos também, a vida daqueles que se opõem, ó Deus, aos governantes, ó Deus, em exercício, e todo esse tumulto, ó Pai, que existe no país, num momento, ó Pai, em que há uma crise sanitária, e também, ó Pai, num país, que mesmo sem a crise sanitária, apresenta, ó Deus, tantas debilidades, ó Deus, tantas dificuldades, ó Deus, precisando crescer, desenvolver, e, ó Deus, resolver, ó Deus, questões que são tão importantes, ó Deus, para a vida e para o bem-estar dos brasileiros. Mais uma vez, eu te peço, ó Deus, a tua graça, mais uma vez, eu te peço, ó Deus, a tua misericórdia sobre o nosso país, e essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, então, nós oramos aí, lembrando aí dos irmãos, dos irmãos que fizeram pedidos aí, dos pedidos que chegaram aí, próximo ao Pão das Três, tá bom? E a gente vai cantar agora, um cântico, tá? Baseado no Salmo 32, né? Que é um salmo bem, que é um cântico bem tranquilo, bem bonito também, tá? Me parece que é do Milade, não sei se é do Milade mesmo, mas, tá baseado no Salmo 32, então, é a Palavra de Deus, tá bom? Os mais antigos aí, devem conhecer, nem coloco esse hino aqui, como os mais antigos, é um cântico intermediário, né? Não sei de quando ele é, final da década de 80, início da década de 90, por aí, não sei, depois se alguém souber, coloca aí nos comentários, tá bom? Então ele, é bem bonito, tá? E é baseado no Salmo. Enquanto eu calei o meu pecado, Envelheci, esse eu sei de tão pensado, por quem a Tua mão pensava sobre mim, e o meu pecado chegou ao fim. No meu pecado, então, eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus, eu fui lavado, por quem a Tua mão pensava sobre mim, e o meu pecado chegou ao fim. E o meu pecado, então, eu não mais ocultei, eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. Salmo 32, Salmo 32, Salmo 32, porque a Tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. Ele fala até que, no Salmo, tornou-se em sequidão de estio, quase morreu, é quase isso que ele diz. E o meu pecado, então, eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei, sendo então perdoado e coberto pelo precioso e poderosíssimo, e único e exclusivo, sangue capaz de nos perdoar e transformar as nossas vidas, que é o sangue derramado na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso Pão das Três, nessa quinta-feira, e nós queremos orar, encerrando o nosso encontro, mais uma vez agradecendo a presença dos irmãos, e dizendo que nós continuamos orando e atentos aí em todas as questões, tá bom? Vamos orar, então? Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três, obrigado por podermos compartilhar a Tua Palavra, cantarmos, termos a Deus contato e comunhão com os nossos irmãos através das redes sociais, e isso tem sido muito precioso para as nossas vidas, para a vida da Igreja e para o Teu Reino. Abençoe a Deus o Teu povo, atende os necessitados, cura a Deus os doentes, acalma a Deus os aflitos, ó Deus, e dá ainda mais ânimo e força, ó Deus, aos que estão firmes no Senhor. Muito obrigado, Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e fiquem em paz.